Pergunta a pochete do menino do leite Pergunta a pochete do menino Aí a pochete do menino do leite sai a canja Pega a pochete Pergunta o menino Pochete branca Acharam a pochete? Está com ele? Está com ele a pochete? Então ele jogou aqui Ele jogou a pochete Está aqui a pochete Está aqui Está aqui Então por favor Ele sai esse menino dos entornos do meu bloco Eu não gosto desse menino Eu não gosto do menino dos entornos do meu bloco Por favor Além de jogar Eu não gosto do menino Dá um por favor Falando nisso de roupa galera Para você que é cliente no peito E aproveitando Olha eu aproveitando A situação Não se for falar um pouco mais É verdade Você que é cliente no peito Quando você tiver seus itens roupados Ative o modo rua Eu não gosto do menino dos entornos do menino dos entornos do good